Aê, moçada! Aqui é o professor Dimas Vilaça, do blog do Enem, e hoje nós vamos abordar um assunto que é todo ano na prova do Enem. Muito bem, classificação periódica dos elementos. Qual é a finalidade da tabela? Primeiro, você não precisa decorá-la, a tabela vai te ser fornecida. Agora, veja bem, essa tabela sofreu uma evolução ao longo dos anos. Primeiro, com a descoberta dos elementos, foi aumentando muitas descobertas, se sentiu a necessidade de se colocar em uma tabela onde ficasse mais fácil utilizar dados sobre esses elementos. A primeira tentativa, média de etimética das massas, Trid, Dobergen, Rai, oitavas de Nunes, tudo superado. O grande cara da tabela, Dmitri Mendelehev, inclusive tem um elemento, o Mendelehev, em homenagem a ele. Muito bem, qual foi o grande mérito do Dmitri Mendelehev? Ele elaborou duas vezes para a tabela periódica, coisa que pouca gente sabe. Primeiro, a chamada lei dos grupos, colunas ou famílias. Você pode observar que a nossa tabela ainda vai 1A, 2A, 3B, 4B, 5B, 6B, 3A, 4A. Pois bem, hoje em dia é mais comum botar de 1 a 18, então são 18 famílias, grupos ou colunas. Por que que na mesma família eu tenho, por exemplo, berílio, magnésio, cálcio, estronxo, bário e rádio, pela primeira lei? Segundo essa lei do Dmitri, elementos colocados em uma mesma vertical apresentam propriedades químicas semelhantes, porque apresentam o mesmo número de elétrons na camada de valência. Isso facilita um monte na hora de fazermos as fórmulas químicas. Muito bem, essa lei é atual ainda hoje. A segunda lei, o Mende, teve uma infelicidade, porque ele conhecia cerca de 60 a 63 elementos. A nossa tabela hoje já está com 7 para o período completo, chegando aqui a 118 elementos. Muito bem, na segunda, então na primeira, elementos com propriedades químicas semelhantes na mesma vertical. Grupo, coluna, família, 18. De 1 a 18 ou A em B. Segundo a lei, ele dizia que os elementos colocados numa mesma horizontal, observe que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horizontais, os famosos períodos ou séries. Segundo o Mende, eles deveriam ter massas atômicas crescentes. Cuidado com isso. Só que se você observar com detalhes em casa, você vai ver que, por exemplo, aqui entre o telúrio e o iodo, há uma inversão. Ou seja, a massa do telúrio é maior que a do iodo, 127,8, 126. Em vários outros locais você vai encontrar. Então, a segunda lei do Mende, ela tinha algumas falhas. Essas falhas foram corrigidas por um seguidor do Mende. Hoje, o Moselli, a gente chama de número Z. O Moselli corrige o Mende, ele é Reve dizendo o seguinte. Não, mestre. O que está crescendo da esquerda para a direita nos sete períodos é o número atômico. Daí o número Z, o número de Moselli, entendeu de onde vem? Se você observar, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez, onze, doze, três, quatorze, pavá, dezoito. Sempre crescente da esquerda para a direita. Não se esqueça das duas leis. A primeira, elementos, por exemplo, você vai fazer um hidróxido com berílio. B ou H2, Mg ou H2, C ou H2 com alumínio. A, L ou H3. Ou seja, o mesmo tipo de composto que um dá, todos os outros também darão. Qual a segunda aplicação disso no Enem? Achar a posição de um elemento. Quer ver? Vamos, por exemplo, pré-requisito. Diagrama de Pauli. Vamos pegar, por exemplo, um elemento X que tivesse um número atômico igual a 17. Mas faz de conta que nós não sabemos quem é. Olha a configuração. 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2 e 3 P5. Veja que eu vou analisar a última camada, a camada de valência, sempre. Eu conto o número de elétrons na camada de valência. 2 e 5, 7. Já sei que está na família 7A. Ou é o flúor, cloro, brome e odastato ou o UUS, o 117 que ainda não tem nome oficial. Muito bem. Então já sei que é um deles. Professor, mas como é que eu sei exatamente qual é o período? Mais fácil ainda. Você tem o nível K, o nível L e o nível M. Você conta 1, 2, 3. Primeiro período. Segundo período. Terceiro período. No cruzamento com a 7A aqui em que a gente tem o cloro. O elemento é o cloro. Funciona sempre? Funciona sempre. É só você praticar. Para te dar mais uma força, pense no seguinte. Os elementos que estão agora importantes. Na 1A, todos terminam em subnível S com 1 elétron. Olha que babeira. Os que estão na 2A, todos terminam em S2. Ó, 2S2, 3S2, 4S2, 5S2, 6S2, 7S2. Esquerda, então, é S1 ou 2. À direita, todos terminam em P. Lembra? Subnível P, no máximo, 6 elétrons. Ó, P com 1, P com 2, P com 3, P com 4, P com 5 e P com 6. Por isso que os gases novos a partir do neônio tem 8 na última. P com 6 mais o 2 do S. Tá, professor Dimas. Mas e no centro da tabela? Todos terminam em D. Quantos elétrons tem o D? 10. Olha que bonito. Aqui, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. Professor, e lantanides e atinides? Os lantanides, você pega todos eles aqui, ó. Lantanial Utesse e coloca aqui. E os atinides, você coloca aqui. Muito bem, moçada. Se você tiver mais dúvidas, entre em contato com o pessoal do blog do Enem. Espero que tenham entendido. Um beijo grande do professor Dimas e até a próxima.